Olá amigos do programa 100% Motor, mais uma vez estamos aqui caçando algo diferente para mostrar para vocês. Nós estamos aqui com o Francisco Santos, que tem um Fusca 1975 e que é bem diferenciado, que tem uma mecânica bem diferente e ele vai falar sobre o assunto. Esse é um Fusca 1975 que eu tenho ele há algum tempo e resolvi mudar a mecânica porque eu gosto de Fusca, eu queria andar de Fusca, entendeu? Só que o motor que tinha não era compatível, não dava certo, não era o que eu queria, por isso eu resolvi mudar para um Subaru 2.0 16 válvula 2011, onde que deu tudo certinho, fiz toda a adaptação, o projeto, foi tudo feito por mim. Mas você mesmo fez isso? Tudo o trabalho desse carro foi tudo feito por mim, todinho o carro. Certo, e eu vejo que você realmente teve um capricho muito grande, porque o interior do veículo é realmente belíssimo. Você não mexeu só na mecânica, você deu uma geral no carro, não é? Não, isso aqui nós fizemos de ponta a ponta, todinho, todinho, nada modificado, permanece todo original, só com acerto para aderir o carro no chão. Isso tudo, do princípio ao fim, desde bancos que a gente viu que realmente são bancos especiais, volante, até a mecânica que nós estamos falando, você demorou quanto tempo? Ficou em perto de dois anos, para fazer todo o trabalho. Certo, certo, mas você acha que compensou, realmente o resultado foi positivo? Ah, foi, foi muito bacana, deu certo, funciona, mudamos ainda muitas coisas, fizemos muitas melhorias no carro, e realmente o carro funciona econômico e anda muito bem. Freio e suspensão é a mesma? Não, mudamos cambagem, alinhamento, suspensão, amortecedores, entendeu? Injeção foi mudado também, colocamos uma programável, uma ajustável, que você pode mudar o tipo de combustível, e ficou muito bacana. Pois é, esperamos ter esclarecido, ter mostrado algo que realmente é muito bom, muito legal, esta preparação que foi feita, e agora é com você, Thaís. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho